Olá, professor Filipe FM, Sátio Atacê Repórter, mais amigo e amigo Edivan. Estamos aqui também a secretária da Associação do Balavento, falando sobre esse evento que vai acontecer no próximo domingo na comunidade do Balavento. É um momento aí de distração e também de entretenimento para as crianças, né Edivan? Bom dia. Bom dia, Zé Carlos. É isso aí, Zé Carlos. Estamos fazendo a primeira brincadeira das crianças lá no Balavento, com o nome da associação. A gente já fez a brincadeira do Dia dos Pais, do Dia das Mães, e agora a gente vai fazer a brincadeira das crianças. A associação estará unida com a equipe da associação e os participantes da associação para a gente realizar essa festa domingo, lá dentro do campo do Balavento. É um momento mais importante para a comunidade, né? É um momento muito importante, Zé Carlos, porque a comunidade estava em uma comunidade assim, que não tinha nada. Então hoje a gente começou já buscando algo através da associação. Se uniu o povo, começou a se unir, entendeu? E hoje a gente já vai celebrar um evento, mais um evento bonito para a comunidade, que seria o Dia das Crianças dessa vez. Pronto, vamos trazer a fala também da nossa secretária aqui, né? Provavelmente ela vai querer ser mãe também e fala da importância de trazer essa oportunidade para as crianças, realmente se entreter e buscar essas oportunidades importantes, né? Bom dia. Bom dia. É uma brincadeira que estão fazendo lá na associação, junto com a equipe da associação do Balavento, com a Denildes, Nils, a Mery e nosso presidente, né? Que está privilegiando, né? Eu estou convidando todas as crianças, os pais, para a brincadeira lá no Balavento, domingo, às 14 horas. Pronto, todo mundo convidado, domingo, às 14 horas, na comunidade do Balavento, a nossa amiga de Ivan aí, né? Está aí na questão da organização, né? E trazendo, né? Não só a questão, como a gente falou, as crianças, mas outros momentos, a gente vê o esporte também acontecendo, outras partes culturais também aí, né? Se desenvolvidas na comunidade. Vamos trazer aqui a nossa amiga de Ivan aí, né? Fala um pouco mais da associação. E também, Zé Carlos, a gente tem parceria com o menino da Cavalgada, das crianças, junho e domingos, que está saindo de lá da ponte daquela gente, e fiz uma parceria para trazer as crianças na Cavalgada, como eles já fazem executivo de dois anos, está fazendo dois anos, e aí a gente vai se unir, cara, no campo do Balavento. E aí a gente vai ter salgado, cachorro quente, e aquelas brincadeirinhas, fazer aquele momento de alegria para todas as crianças da Cavalgada e as crianças que não vão para a Cavalgada, que vão participar diretamente da brincadeira lá do campo, da associação. Pronto, o evento começa? Qual o horário? Olha a previsão de toda a sua programação. O evento começa a partir das 14 horas, brincadeira de saco, corrida de saco, quebra-pote, e aí a gente fica aguardando chegar a Cavalgada também das crianças, que vai ser uma festa muito maravilhosa. Tem brinquedo para todo mundo, todo mundo se sentir à vontade, entendeu? Então, as criançadas e as mães de alunos vão se sentir todos... Aquele momento de alegria, né? Que a gente vai estar lá com as crianças, é um momento muito importante para a gente estar ao lado das nossas crianças brincando lá no campo. Importante, né? Como eu falo assim, não é questão de chegar lá só ao presente, mas tem o entretenimento, como eu falo, algo que muitas pessoas já esqueciam, né? Quebra-pote, né? A questão da corrida de saco, aquela corrida de ovo na colher, tantas brincadeiras que se tinha antigamente, que hoje as crianças nem entendem mais o que é isso, como você vai falar, às vezes nem sabem o que é mais, né, Ivan? Pois é, Zé Carlos, pois é. A gente vem observando que a questão das crianças hoje, eu vejo assim, que estão um pouco assim, acho que estão meio afastadas um pouco da cultura. Então a gente tem que mostrar a cultura de antigamente para as crianças. Eu sei que a criança hoje, se você fala em brinquedo, ele vai querer um tablet, vai querer uma coisa mais, né? Mas a gente tem que voltar e pensar um pouco, mais um pouco, para não pensar muito alto demais. Vamos fazer com que a criança entenda que tem que ir engateando e que a gente comece a andar. Pronto. Agradecer a Difão pela participação, né? E ao mesmo tempo, deixar aí o convite para todos que postam aí, né, prestigindo esse momento, né, e lá incentivando também a garotada aí, né, a poder participar cada vez mais, né, dessa brincadeira, desse entretenimento aí, que é importante, né, sair, né? O seu comodismo, a gente vê aí, né, as crianças estão tão incomodadas hoje, né, de frente de uma tela, de um celular, que só vai trazer o quê? Danos para a saúde, né, você vê tantas coisas acontecendo hoje, a gente vê tudo isso. A questão não tem mais comunicação, não tem mais diálogo entre os jovens, né, Então, cada dia que passa a divisão, essa separação tem aumentado, a gente tem precisamente buscar a estratégia, como é o caso agora, a Difão, diz que as crianças buscam essa estratégia, trazer brincadeiras, trazer muito entendimento para a comunidade, envolver todos nesse processo. Parabéns, né, Difão e toda a equipe, né, da associação, por essa iniciativa, porque foi a rádio ser minha disposição de vocês, viu? Valeu, Zé Carlos, valeu é que nem eu falo. Esses eventos que eu faço lá no Balavento, dessa vez, a gente está me envolvendo nas mães das crianças, como todos os participantes da associação, a Nilda, a Paula, a Neire, é tanta gente, todos os sócios da associação, que estão envolvidos nessa brincadeira, e o pessoal da Cavalgada também, que também se fez a parceria com a gente, que estamos fazendo essa festinha lá, entendeu? Então, eu quero parabenizar a todos, parabenizar a Belmos e a Dona Jó, que está ajudando a gente também, e todos que estão ajudando, e vai ser uma festa maravilhosa, estou com certeza. Pronto, e você que nos acompanha, né, vai dar o seu like aí, compartilhando, os ouvintes da rádio também, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, obrigado a vocês, viu? Obrigado, obrigado a todos, e um bom dia para vocês, Ricardo, mais uma vez. Valeu a todos vocês aí.